Uma pesquisa do Instituto Data Folha levantou um debate sobre a segurança no país. As pessoas foram perguntadas se bandido bom é bandido morto. E por incrível que pareça, 50% concordaram. O Instituto Data Folha ouviu 1.307 pessoas em 84 cidades do país. E o resultado da pesquisa foi esse. 50% concorda com a afirmação proposta. Mas será mesmo que essa é a melhor e única maneira de resolver o problema da violência? Eu não acho que bandido bom é bandido morto. Eu acho que o Estado tem que dar condições para a pessoa estudar, ele tem que dar condições para a pessoa ter um emprego. Principalmente no que diz respeito à educação. Quando se fala em um contexto de sociedade civil e tudo o que nela está inserido, é preciso analisar diversos fatores. O contexto trazido pela pesquisa mostra a necessidade de uma maior atenção com relação à violência urbana no país. Dados da ouvidoria das polícias paulistas mostram que somente entre janeiro e agosto deste ano, 571 pessoas foram mortas por policiais militares durante operações no Estado de São Paulo. Na via contrária, um dado que mostra uma reação é o número de policiais mortos. Em 2014, pelo menos 398 foram assassinados. Este sociólogo comenta que o debate sobre a necessidade de políticas públicas envolve também direitos humanos, além da necessidade de análise sobre o que forma a sociedade. Se houver política pública, ela vai ser um arremedo, ela vai ser um paliativo, porque para o próprio problema da segurança pública, a solução não é mais armamento, não é mais polícia, não é mais militarização como está acontecendo. É o inverso, é mais investimento social em educação, em saúde, em mobilidade urbana, transporte, em recriação, em lazer, cultura e assim por diante. Para este especialista em segurança pública, a polícia é um componente importante, mas de acordo com ele, não se pode fazer uma simplificação tão direta do problema. Se nós não tornarmos as nossas instituições fortes, capazes de dar resposta para a criminalidade, fazer com que o criminoso pense duas vezes antes de cometer o crime, entendeu? Nós não iremos a lugar nenhum.